Quando estou sozinha no meu canto Penso muito nas pessoas Penso muito nos seus cantos Penso quanto foi difícil para cada um falar E sinto o coração se confortar E fico por um tempo, um meio assim E penso em sentimentos meus Penso em sentimentos Quantos edifícios, quantas casas Quanta gente tem Como será? Que sonhos terão? Será tudo em vão Eu juro que não E os muros vão ficando azuis Eu já estou pronta Para viver a minha idade Para entender a liberdade Para contar para os nossos filhos Livros de uma história de amor E até quem sabe Para fazer o amor E é bem capaz de gente ser assim E a tarde vai caindo em mim E a tarde vai caindo em mim Será tudo em mim Será tudo em vão Eu juro que não E os muros E os muros vão ficando azuis E a tarde vai caindo em mim E a tarde vai caindo em mim Eu já estou pronta E a tarde vai caindo em mim 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 Sobre esta cidade E eu fico pensando E eu fico pensando Assim Aplausos 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 Obrigada.